E aí pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Mestre Jogo Falado, mais um especial Copa. Dessa vez a gente vai otimizar o tempo, a Copa tá chegando, então a gente vai fazer do grupo inteiro, em vez de fazer agora de seleções separadas, né? Então vamos de grupo A, Catar, Equador, Holanda e Senegal. A primeira seleção é o Catar, o Catar que tá numa preparação talvez inédita na história das Copas do Mundo. É uma seleção que tá se preparando, tá junto há seis meses já. Já tem o trabalho do Félix Sanches ali, ele já é consolidado desde 2017, tá na seleção. Então é um trabalho que já tá na sua fase final, eu diria. Claro, é o encerramento do ciclo, é a Copa, era o grande objetivo, a Copa no país e é o que tá sendo feito, né? O Catar participou de muitas competições nesse período do ciclo, né? Jogou a Copa América, a Copa Árabe, a Copa do Golfo, a Copa da CONCACAF também e todas... A Copa Árabe chegou na semifinal, a CONCACAF chegou na semifinal, a Copa do Golfo chegou na semifinal também, perdeu respectivamente aí pra Argélia, Estados Unidos e Arábia Saudita, né? Fez muitos amistosos também com seleções europeias, né? Fez um acordo, meio que um acordo ali com a UEFA pra enfrentar as seleções que não jogariam nas datas FIFA, né? E conseguiu muitos amistosos, a parte preocupante foi, perdeu a grande maioria desses amistosos, perdeu pra Sérvia duas vezes, perdeu pra Portugal duas vezes, enfim... Quando teve um nível de enfrentamento ali um pouquinho maior, perdeu, né? Então isso acende o alerta ali. Perdeu da Argélia, perdeu do Canadá, perdeu até da Croácia Sub-23, um amistoso que foi feito também. E as partidas que venceu foram partidas de... tirando a Copa da Ásia, é importante citar também, ganhou a Copa da Ásia em 2019, num título muito importante, né? Jogando muito bem, ganhou a final contra o Japão, inclusive. Então, assim, teve o seu bom papel, talvez a melhor parte do ciclo tenha sido lá, 2019, comecinho de 2020, e depois aí caiu um pouquinho. As partidas que venceu foram o Guatemala, Honduras, Panamá, é... venceu o Iraque, o Man... Partidas, assim, de um enfrentamento um pouquinho... um nível um pouquinho menor, né? Seleções que são um pouco mais frágeis, né? É uma seleção que é a posição de número 50 no ranking da FIFA, né? E apesar dessa preparação toda, claro, ainda tem aquela desconfiança de que não vai acontecer igual a África do Sul, né? Que é o único anfitrião na história das Copas a ser eliminada na primeira fase, ainda na fase de grupos, né? E o Qatar espera não repetir isso, muito por conta disso, foi essa preparação tão longa, né? Enfim, vamos falar de time base, formações e tudo mais. Então, pessoal, esse é o time base do Qatar, né? Os anfitriões vêm para o Mundial mais ou menos assim nessa formação. Então, joga com uma defesa, uma linha de cinco, né? Pelo meio ali a gente tem três jogadores e na frente os dois principais jogadores da equipe, o Akran Rafi e o Almoes Ali. Não é muito técnica, mas tenta jogar com a bola no pé, não costuma tentar se livrar da bola. Claro, quando pega as seleções mais fortes, tende a ficar menos com ela porque é o natural. Mas é uma seleção que, no seu continente, por exemplo, enfrenta muitos adversários e tenta dominar o jogo sobre eles, né? É muito comum ver o Qatar tendo mais posse de bola, trocando mais passes, tendo mais paciência, digamos assim, para atacar. Enfim, não ter uma transição tão rápida também. É uma defesa que costuma marcar com o bloco um pouquinho mais alto e é até um perigo para eles porque, como não é um time muito físico, muito rápido, às vezes toma muita bola nas costas e não tem capacidade de pegar, né? Tem uma bola aérea também que não é forte do Qatar, é um problema, principalmente a defensiva. Na ofensiva você tem o Almoes Ali ali, que é um centroavante um pouco mais firme, que tem uma mobilidade legal também. Então, ele sabe se posicionar bem dentro da área, mas a defensiva realmente é bem fraca, tem esse problema. O Akran Afif é o cara que joga com mais liberdade pelo meio, no ataque, mas voltando pelo meio, ele consegue armar o jogo porque é um cara talentoso, tem essa liberdade por ali também para trabalhar. E o legal da dupla de ataque é que ele se completa. Normalmente, quando o Almoes cai pelo lado direito, o Afif entra mais pelo meio. Assim como o Afif, quando cai pela esquerda, o Almoes fixa mais no meio ali. São dois jogadores e cada um tem o seu lado de preferência, normalmente, nos seus clubes. O Almoes Ali joga no Aldo Hilal e o Afif joga no Assad, esse time do Xavi. É uma seleção que tem poucos nomes que chamam a atenção, principalmente do público no geral. Mas, como foi falado antes, ela se preparou muito bem. É um time que está há muito tempo junto e tem essa base formada também faz tempo. Nas alas tem o Pedro Miguel, que é um cara que desce um pouquinho, chega mais na frente também. O Reidos e o Hatem são os caras que vão chegar na área para finalização, têm essa capacidade. Não são tão bons nisso, mas fazem essa chegada na frente para apoio. E o Carimbo de Afif é o primeiro volante ali que faz normalmente a saída de bola, mesmo tendo três zagueiros. A saída de bola, mais ou menos, claro, se posiciona assim, talvez não nessa altura do campo, mas só o posicionamento base, mais ou menos. O Boudiap, como eu falei, é quem pega essa primeira bola mesmo. E aqui se forma a segunda linha de quatro, né? O Ahmed e o Pedro Miguel sobem, que são os alas, para formar ali com o Hatem e o Reidos, essa linha de quatro no meio, né? Os zagueiros ficam posicionados atrás mesmo. E o Afif e o Ali, o Almoes Ali, na frente com liberdade, né? Normalmente o Qatar tenta sair com a bola no chão, mas se não consegue, o Ali, que é esse cara, o Almoes Ali, é o cara para receber essa primeira bola ali, para brigar no alto, o cara mais forte fisicamente que o Afif, e segurar ela para a chegada dos outros jogadores. Expectativas finais, né? Eu vejo como a pior seleção do grupo, é claro. Apesar de ter se preparado bem, bastante, né? Não vejo como com condições de bater de frente com o Holanda e Senegal. Talvez na estreia ali com o Equador tenha um certo enfrentamento legal, mas também colocaria o Equador como favorito. Claro que também enfrentou, por exemplo, o Chile, empatou em 2x2. Então teve ali uma seleção parecida, de um nível legal, e conseguiu sair com o resultado do empate, né? Mas eu acho que a missão do Qatar é ser competitiva, é difícil passar da primeira fase, acho que vai acabar caindo igual a África do Sul na fase de grupos, mas trabalhou pelo menos para chegar preparado a esse momento, né? Não dá para se falar que não aconteceu isso, porque realmente aconteceu. É uma equipe que tentou, dentro da medida do possível, né? Dos jogadores que tem ali à disposição, que não são muitos, implementar uma forma de jogo, e conseguiu, de certa forma. Agora vamos ver no mais alto nível, né? Que é a Copa do Mundo, que são os melhores adversários, é claro. Passando para a segunda seleção desse vídeo, o Equador. O Equador que teve um ciclo bem interessante, né? Mudou de técnico em 2020. O Gustavo Alfaro, ex-Boca Juniors, né? Assumiu e deu uma outra cara ao time, né? Uma consistência defensiva característica dos times dele. Ele arrumou essa questão do Equador, montou um time muito coeso, né? Muito forte fisicamente, com muitos jovens também. Isso que é o mais importante. Jovens revelações ali que tem como base uma renovação para o futuro, né? Da seleção, é claro. A seleção, que é a quadragésima quarta no ranking da FIFA, né? Ficou em quarto também nas eliminatórias sul-americanas aqui, né? Durante o ciclo, jogou a Copa América. Caiu nas quartas de final também para a Argentina, né? Uma derrota por 3x0. Mas assim, ainda teve um... Acho que ainda teve um saldo positivo. Começou as eliminatórias, inclusive, muito bem. Estava em segundo. Por um bom tempo ficou brigando com a Argentina ali. Depois a Argentina, pelo segundo lugar que eu digo, né? O Brasil sempre ficou em primeiro ali. Depois a Argentina não perdeu nenhuma vez, né? Claro, então ficou ali em segundo. E o Equador consolidou a terceira colocação. Depois perdeu para o Uruguai no fim já das eliminatórias, né? E acabou perdendo essa vaga. Chega num grupo difícil, mas com totais condições de passar. Ainda mais se você pensar na lesão do Mané, né? Que infelizmente o Mané está fora. Perde a sua grande arma ofensiva senegal, né? Como a gente vai falar mais para frente nesse vídeo. Então, tem uma possibilidade ali do Equador classificar sim. Eu apostaria tranquilamente em Holanda e Equador passando. Agora com a seleção do Mané. Mas, enfim, claro. A gente ainda tem que ver dentro de campo. Vamos falar de time base, táticas e enfim. A seleção do Equador, pessoal. A seleção do Equador tem algumas dúvidas, né? Primeiro eu coloquei na zaga com o encampião o Félix Torres, né? Mas pode ser que seja o Robert Arboleda, jogador de São Paulo, que está voltando aí de uma grave lesão. A seleção convocou ele, mas a gente não sabe como vai estar fisicamente, né? Na direita era o Bairro Castilho, que infelizmente se machucou no último amistoso contra o Iraque, né? Às vésperas aí da convocação oficial. Então, acabou ficando de fora. Então, eu estou colocando o Ângelo Preciado como titular. Acredito que ele deve ser quem vai assumir o lugar dele, né? No meio, a gente tem Grueso, Caicedo e Sifuentes. Eles provavelmente ainda tem a opção do Alan Franco, ex-galo, que também é muito bom jogador. Mas eu estou apostando um pouco mais no Sifuentes, né? Que é um cara de muito talento. Na seleção, ele até é utilizado um pouquinho mais atrás, recuado. Mas ele é um meia de mais qualidade, um meia mesmo, né? Chegada na frente. Estou colocando ele aqui, mas provavelmente até ele joga um pouquinho mais atrás. E o Moisés Caicedo que passa essa bola mais avançada aqui no meio de campo. Assim como ele faz muitas vezes no Brighton de poder chegar na área. Na frente, Barra, Mena e Valencia. Valencia que vem em uma fase terrível. Não faz gols há muito tempo já com a camisa da seleção. Está numa seca. Perdeu pênalti nos Amistosos também. Enfim. O funcionamento desse time é um time que marca muito pressão. Principalmente ali na zona do meio de campo. Entre o meio e o ataque ali, né? Mas no meio de campo. Porque tem três jogadores muito técnicos no meio. E muito físicos também, os jovens, né? Mas claro, não só eles. O Preciado e o Stupinan sobem bastante também. Assim como a linha de zaga. O Stupinan principalmente porque é um cara que tem muito apoio. E consegue voltar, né? Ele faz o bate e volta muito bem. Porque ele tem um fôlego incrível. Um jogador de muita força. E o Ibarra também pode ajudar nessa marcação. Inclusive, para trabalhar no ataque. O Ibarra faz mais ou menos o que a Dinamarca faz entre Mali e Eriksen. O Ibarra faz com o Stupinan, né? Ele trabalha mais pelo meio, puxando para dentro. E o Stupinan consegue atacar bem o corredor. Na saída de bola, provavelmente o Gruesso seja o cara que vai fazer essa primeira bola ali no meio, né? Na zaga, claro. Os dois zagueiros são bons com o pé. O Incapê principalmente é um zagueiro de muita técnica e bom passe, né? Ele tende a sair mais com o seu pé esquerdo. Ele joga muitas vezes também de lateral no Leverkusen, né? Que é o time dele. Então, muito se pensa que ele vai sair sempre com o Stupinan. O Stupinan é um cara que já sobe bem para dar essa alternativa no meio e fazer outra passagem já desde o começo. E o Gruesso provavelmente vai ser esse cara que vai fazer a primeira bola aqui. Na direita, o Preciado é um cara também de apoio. Apesar de não ser tanto quanto o Bairão Castilho é. Mas ele é um cara também de chegada. E pode ser uma boa alternativa para essa saída de bola. Principalmente quando você vai ter um cara tão técnico quanto o Stupinan também pelo seu lado. Então, pode ser uma boa alternativa para o Equador começar jogando. Expectativa final. Seleção equatoriana vai chegar nas oitavas, né? Acho que é uma seleção forte o bastante para isso. Talvez tenha, como eu falei, tenha um grupo muito difícil, claro, pela frente. Dois adversários de estilos completamente diferentes. Mas que vão incomodar bastante, certamente. E quando enfrentou as seleções do mais alto nível aqui na América, o Equador não foi tão bem, né? Então, pode ser que seja um problema. Nos últimos amistosos, né? O Equador jogou contra o Japão, o Iraque. Não saiu do zero. Contra a Arábia Saudita também. Isso na data FIFA é tudo de setembro. Contra o Iraque foi agora, dia 12, né? Na verdade, em novembro. Mas, antes disso, teve bastante dificuldade também. Empatou com o México lá no meio do ano. Enfim, o Equador tem esse problema com seleções um pouco mais fortes. Eu acredito que tem time para passar de fase. Pode ser que surpreenda sim. Mas também não vai muito mais longe do que oitavas. Mas que isso já seria muita surpresa, né? Para a continuação desse vídeo, a gente tem a Holanda. Talvez o melhor time do grupo. Na minha opinião, é o melhor time do grupo. A oitava colocada no ranking da FIFA. Que na última Nations que começou, né? Agora na data FIFA de setembro. Passou em primeiro do grupo. Atropelando. Jogando demais. Na Euro caiu nas oitavas para a República Tcheca. O Van Gaal assumiu em 2021, né? Teve uma troca de comando, né? Mas as eliminatórias do geral também. O caminho foi bom. Foram sete vitórias, dois empates e uma derrota. Só que elas ficam direto em primeiro. E um grupo que tinha adversários difíceis, né? Tinha Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar, né? São, claro, as duas primeiras foram equipes de enfrentamento maior. Que deu um certo trabalho. E a Holanda conseguiu passar lá em primeiro com seus 23 pontos e classificar. É uma equipe que tecnicamente tem muitos bons jogadores. Também é muito forte fisicamente. É claro que isso é um padrão de muitas equipes nessa Copa do Mundo. O Van Gaal surpreendeu, né? Na convocação. Surpreendeu, aliás, para mim até o trabalho. O cara que estava longe, talvez, dos holofotes e chegou. Pegou, fez um bom trabalho. Colocou a Holanda para jogar e bem, né? Com a bola no pé, trabalhando bem. É um time que pressiona muito na frente também. Como a gente vai falar daqui a pouco no time base e informações. Ele deixou, surpreendeu, né? Deixou o Silesen de fora. Ele falou que o Silesen não estava em boa forma. É um cara que ele tinha confiança, né? Mas acabou não levando. Até fica a dúvida aí quem vai ser o goleiro titular. Eu estou supondo aqui, né? Que seja o Justin Bichlou. Mas não dá para ter certeza, né? Então, pessoal. Time base holandês, né? Eu coloquei, como eu falei, o Bichlou do gol. Mas pode muito bem ser outra alternativa. Já que ele surpreendeu. O Van Gaal surpreendeu não levando o Silesen, né? Na zaga Timber, pela direita, Van Dijk. No meio, a Kessen, pelo lado esquerdo, né? É uma zaga muito boa, tecnicamente. Sabe muito bem sair jogando com os pés. E vai fazer isso na Copa inteira, provavelmente. O Van Dijk, é claro, vai ser a referência. Mas o Timber é um jogador muito bom, jovem, do Ajax. E tem, certamente, muito futuro. O AQ também vem fazendo uma boa temporada. Não tão boa no City, mas uma temporada boa no geral. Ok, eu acho. Mas são ali jogadores que têm muita qualidade com a bola no pé para sair jogando. Passando para o meio. Digo meio, mas antes tem, claro, os alas. O Blind e o Dumfries, né? Que são alas no funcionamento. Na hora de defender, vão ficar na linha defensiva. É claro, vão fazer uma linha de cinco aqui, né? Mas na hora de atacar, vão subir. Principalmente o Dumfries, que vai ser esse cara de chegada no fundo, né? De não tanto de condução, mas de receber a bola em velocidade para empurrar o lateral adversário, né? Pelo meio, também ali na armação mais, né? O Frank de Jong e o Cooper Miners, né? Que provavelmente serão os homens dessa primeira bola, de saída de bola. O De Jong mais até. Na frente, como meio armador, o Gakpo, né? Que é um ponta... Pode ser o Bergwis também, né? Então, mas eu tô colocando o Gakpo porque foi nos lances, assim, né? Nas análises, eu vi mais ele como meia, né? São jogadores de lado de campo, mas que estão adaptados para jogar no meio, na seleção, né? E na frente, um ataque bem móvel com o DP e o Bergwijn, né? Esse ataque, inclusive, pode variar com alguns dos jogadores trocando em certos momentos do jogo com o Gakpo, né? O Gakpo passando para a frente e um dos dois voltando para fazer a armação. É uma equipe muito versátil também, né? Do meio para frente, o que causa confusão nos adversários, né? Na hora de defender, provavelmente vai se posicionar assim, né? Em certos momentos, acho que até pode acontecer uma mudança de ou o DP ou o Bergwijn baixarem para o meio, né? E fazer aqui quatro jogadores no meio para seu adversário, principalmente, jogar com quatro jogadores ou cinco até no meio para não ficar em tanta desvantagem, né? Mas, normalmente, acredito que vai ser assim, principalmente se o seu adversário tiver três, né? É uma equipe que vai pressionar também bastante para tentar roubar essa bola. Vai priorizar defender por dentro. Muitas vezes, os alas vão encostar até mais na linha de zaga para defender por dentro. E como não tem nenhum jogador aqui na ponta, né? Dificilmente um dos meias vai abrir para defender o corredor. Provavelmente, vai ser o embate direto entre o blind e o adversário e o Dunford e o adversário, né? Funcionamento na hora de sair de jogando, né? Pelo lado direito, o Dunford é esse cara que dificilmente vai ficar para receber a bola e construir, né? Porque ele não é tão bom nessa parte de condução e sim mais de receber e acelerar já em velocidade para empurrar justamente o adversário para trás. Então, provavelmente, essa primeira bola saindo do trio de zaga para o Dunford vai ser uma bola mais longa para disputa ali e a bola até uma sobra por Beguay, enfim, ou para ele receber direto mesmo. E quando for com o blind, ela provavelmente vai ser construída mais por dentro. O blind também não tem a capacidade de chegada que o Dunford tem, mas é um passador um pouquinho melhor, principalmente para trabalhar por dentro com um passe mais curto. Na hora de carregar a bola para frente, provavelmente essa função vai ser do Frank de Jong, né? Que é um cara que também é muito bom nisso, de fazer área a área, né? Tem muita qualidade na condução e qualidade física, né? Claro, não só isso, tecnicamente é um jogador espetacular. Vai ter essa função ali pelo meio. E falando ainda do ataque, o ataque móvel dá essas possibilidades, né? Do DP, Beguay e Gak trocarem de funções para poder, de repente, um fazer o meio em algumas situações e o outro o ataque, enfim. As expectativas finais, vai longe, é uma seleção forte, tecnicamente muito boa, que está jogando muito bem, está em uma fase muito boa. Qualquer coisa, menos que quartas de final, eu já acho ali que fica ruim. Claro que depende do cruzamento, pode pegar nas quartas, por exemplo, na Argentina, pode pegar já nas oitavas, de repente, um azar, uma Inglaterra. Então, seria um grande confronto, é claro. Mas, tem time para ir longe, acho que tem confiança, está muito bem. E, claro, passar em primeiro na fase de grupos também, né? Agora, vamos passar para a última e finalizar esse vídeo do grupo, que é Senegal. E, para finalizar o grupo, a gente vai falar de Senegal, pessoal. Senegal, que finalmente ganhou a Copa Africana de Nações, né? Chega para a Copa do Mundo com essa moral de ter vencido, finalmente, o título. Classificou, foi até um tirateima, né? Passou, venceu o Egito na final da Copa Africana, por 4x2 nos pênaltis. E, nas eliminatórias, para o Matamata, né? Pegou o Egito também. Passou, mais uma vez, uma derrota por 1x0, uma vitória por 1x0. Passou nos pênaltis também. Teve uma... Então, aí, um tirateima bem difícil, né? Contra a forte seleção do Egito. E classificou, né? Para a Copa do Mundo. No seu grupo, né? Foi até fácil a primeira fase das eliminatórias africanas. Teve Congo, Namíbia e Togo, né? Venceu 5 jogos, só empatou 1. E avançou para pegar o Egito, né? Então, teve aí um ciclo tranquilo. É, um trabalho muito bom do Alio Cicê. Já está lá há muito tempo, né? Por sinal, ele está lá desde 2015. Um ótimo trabalho. Não perdeu nem 20 partidas, nem 15 no comando. Então, tem aí um trabalho muito bem feito. Muitas jovens revelações, né? Na seleção que estão chegando. Inclusive, algumas brigam para ser titular, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, é uma seleção muito importante. Talvez a africana que mais chegou... Que chegou melhor preparada ao Mundial, né? Infelizmente, teve a perda do Mané, né? O Mané lesionado aí. Apesar dele estar na convocação oficial. Ele se lesionou. Foi cortado de última hora. Os médicos, infelizmente, não conseguiram recuperá-lo a tempo, né? Ele vai ter que fazer uma cirurgia. E vai ficar de fora da Copa do Mundo. O que perde bastante, né? Em relação à sua seleção. Claro, era o craque, o principal jogador. Então, é uma perda significativa demais. Mas, o Allianz, você vai ter que encontrar alternativas para poder fazer o modelo dele funcionar sem o seu principal jogador, né? Competitiva, com certeza, a seleção vai ser. Fala, pessoal. O time base do Senegal, para essa Copa do Mundo, infelizmente, sim. O Sadio Mané, que é o principal jogador. Claro, o craque dessa equipe vai fazer uma falta absurda, tremenda. Mas, infelizmente, se lesionou, está fora da Copa. A gente tem que trabalhar em cima sem ele. Assim como o Allianz vai precisar também. Eu nem já aproveitar para explicar essa parte, né? Eu coloquei o Ismail Assar pelo lado esquerdo, porque o Assar é o titular, normalmente, do lado direito. Mas, ele atua também pelo lado esquerdo no Watford, em algumas oportunidades. E o Diata, que é o principal reserva, inclusive, já trocou bastante, já revisou bastante com o Sar, pelo lado direito. É um ponta direita que joga no Mônaco, né? Então, ele tem essa facilidade por cair mais por esse lado do campo, né? Então, por isso que eu estou colocando o Sar pelo lado esquerdo para tentar emular, mais ou menos, o Sadio Mané. É claro, o Mané é um jogador de mais qualidade, mais capacidade de criar jogo, de ir para cima no contra um. Finalização, então, nem se fala. Mas o Sar também tem as suas qualidades, principalmente na velocidade, no drible, para atacar os espaços, né? O contra um dele é muito bom também. Na frente, provavelmente, a alternativa de centroavante titular vai ser o Bulaiedia, atacante do Celar, Salernitana, né? Perdão. Que vem uma ótima temporada. Tem seis gols, tem seis gols em 14 jogos pelo Campeonato Italiano. Vem ter um ótimo ano. Pelo meio, a gente já sabe, o Guiê, que tem um papel principal na seleção, que ele teve, nunca teve nos clubes até, né? Claro, sempre foi peça importante, mas na seleção ele é um jogador que precisa aparecer, inclusive, mais à frente, né? Ali como primeiro volante, o Mendy, do Leicester, né? O Napales Mendy. É um jogador de muita qualidade, principalmente na bola longa, de força. Pelo lado direito, caindo um pouquinho mais do lado direito do campo, no meio ainda, o Coyaté. Eu tô supondo que seja o Coyaté, por ele ter mais experiência e tal, mas o Aliouce C testou outras alternativas também. Inclusive, já o Diatar por esse lado do campo. O Ismail Assis também, do Raio Valecano, foi a alternativa, enfim. Na defesa, a gente tem ali a dupla de zaga com o Diallo e Colibali, que é definida, titular, incontestável. Dois jogadores com muita experiência, muita qualidade. E o Mendy no gol, claro, o Mendy não vem na sua melhor temporada, é verdade, mas ainda assim é um goleiro de nível mundial, né? Nas laterais, o Sabali pela direita, com um lateral que não chega tanto ao ataque, né? E o Jacobs na esquerda. O Jacobs, inclusive, jogador do Mônaco também, era a ponta, chegou a atuar pelo meio, na lateral também. É um cara mais ofensivo, que provavelmente vai fazer esse tipo de tabela ali, com o Sar na frente. Ainda mais agora que perdeu o Mané, que era uma arma não só do lado esquerdo, mas partindo do lado esquerdo. Então, o Jacobs provavelmente vai ter que suprir essa ausência aí. Na hora de defender, usa mais ou menos um bloco médio, o Senegal, né? Quando era o Mané, o Mané ficava na frente normalmente com o Bola e a Dia, né? Muitas vezes é mais livre aqui. E o jogador da direita encostava aqui pra trás também, pra formar uma segunda linha de quatro bem agrupada, né? Com o de Atá. Com o Sar, eu acredito que ele vai voltar também pra fechar essa linha. E o de Atá também. Fica mais ou menos de forma grotesca assim. Mas pra fazer uma segunda linha de cinco, acredito eu, pra fazer esse primeiro combate ali. Se tiver que ter alguma liberdade, talvez o de Atá jogue um pouquinho mais à frente. Mas principalmente esses três jogadores, o Gueye, o Meiji e o Kouyaté devem fechar bem pelo meio. Na hora de atacar, eu acredito que Senegal vai depender muito, como eu falei, do Jacobs fazer o lado esquerdo também com o Sar. E o Sar trabalhar mais pra dentro, liberando esse corredor também, pra fazer tabela entre os dois também, né? O Bola e a Dia na frente, como referência, o Dia tá abrindo do outro lado esquerdo, principalmente porque o Sabali também não vai ser tanto essa opção do ataque, de chegada na frente. E o Kouyaté também deve segurar um pouquinho mais, é um cara que, apesar de muito experiente, não tá no seu melhor momento, principalmente físico, né? Então, acredito que ele deva ser essa peça ali pelo lado. E o Gueye, como eu falei, vai ter mais responsabilidade, porque na seleção, normalmente, ele tem mais dessa chegada na frente. Ele tem qualidade pra isso, chegar pra aparecer como uma opção de finalizar no ataque, né? Expectativas finais. Mas, eu apostaria em Senegal passando de fase com o Mané. Sem ele, eu já acho um pouco mais difícil. Não pelo resto do time, o resto do conjunto é muito bom também. Mas a seleção equatoriana também tem um bom conjunto, que acho que consegue igualar ali, em termos de qualidade técnica. E tem uma defesa também muito forte, assim como o Senegal, que tem ali dois jogadores de muito renome, né? Como eu já falei, o Diallo e o Colibali. Mas, enfim, eu aposto ainda no Equador passando com a Holanda, única e exclusivamente pela lesão do Mané. Senão, eu apostaria em Holanda e Senegal passando de fase. Mas, também não é nada impossível se por acaso o Senegal conseguir arrancar pontos, principalmente no confronto direto ali, vencer o Equador, né? E passar de fase. Não seria nada absurdo mesmo. Então, fechou? É isso, pessoal. Encerrando o Grupo A. A Copa vai começar. A gente está atrasado, mas, enfim, tentamos otimizar o tempo aqui. Valeu! Tchau!